Cara, se você usar esta configuração aqui no seu OBS, vai parecer que seus vídeos estão em 4K, estando em Full HD, é sério. Cara, nesse vídeo hoje eu vou te mostrar passo a passo como é que você vai configurar o seu OBS Studio para gravações muito boas, tipo assim, muito boa mesmo. Depois você pode vir até aqui nos comentários. Bom cara, estamos aqui no OBS Studio, tá? Esse vídeo aqui está dividido em quatro configurações, se você pular qualquer uma, seu vídeo provavelmente vai estar com bem menos qualidade. Bom cara, o primeiro passo é a gente estar configurando o OBS em geral. Então cara, a primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai vir aqui na aba de configurações, sem estar gravando, tá bom? Você vem aqui na aba de configurações, ele vai abrir essa janela aqui bem simples. Em geral, a única coisa que você pode mudar é o tema, se quiser deixar preto, se quiser deixar aqui de outras cores, tá vendo aqui ó, ele muda de cor, vou deixar o padrão mesmo, não importa isso, é apenas estética. Transmissão, a gente também não vai mexer em nada. Saída é muito importante, é aqui que a gente vai configurar o mais importante, né? Então aqui, em que transmissão, não vai ser o foco do nosso canal, você vai ter que vir aqui em gravação. E cara, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, o seu não vai estar assim, o seu vai estar aqui em modo de saída, modo simples. Então você vai clicar aqui assim ó, e vai colocar modo avançado. O meu não está disponível porque eu estou gravando a tela nesse exato momento. Aí ele vai abrir essas caixinhas aqui pra você. E aqui é bem tranquilo, o caminho de gravação, você vai escolher aonde que você quer, basta você vir explorar, escolher uma pasta onde você vai colocar todos os seus arquivos, ok? Formato de edição, você vai deixar em MP4, vai ter outros formatos. Faixa de áudio, que é muito importante, porque aqui você vai configurar literalmente quantas faixas de áudio você vai querer. Nesse exato momento eu estou usando duas, ou seja, a primeira é literalmente a gravação do meu computador, e a segunda é a gravação do meu microfone. Você pode configurar isso. Caso você queira capturar três microfones, três telas específicas, você coloca aqui o quanto de áudio você quer pegar. Codificador, aqui é bem importante, aqui vai depender muito da sua placa de vídeo, se você tem placa de vídeo da AMD e placa da NVIDIA. Então se você tem placa da AMD, você vai clicar aqui e vai aparecer umas cinco opções mais ou menos. Aqui não vai dar pra me clicar porque eu estou gravando a tela, mas você vai colocar H.264 AVC Encoder, ou seja, que é o melhor formato aqui pra você que vai gravar pro YouTube, gravar jogos e tudo mais. Se você tiver NVIDIA, você vai usar o codec da NVIDIA. Coloca o NVIDIA normal, show? E aqui em rendicionamento de saída você não vai mexer porque isso aqui você vai configurar depois, ali na hora da sua resolução, ele já até pega, pode esticar e tudo mais. E cara, aqui ó, se você tiver a placa da AMD, vai aparecer exatamente essas configurações como está o meu. Mas se você tiver a placa da NVIDIA, vai estar totalmente diferente. Bom, aqui na AMD é bem simples. Pré-ajuste, cara, vai ter vários presetzinhos aqui. Gravação de alta qualidade, restauração, você vai colocar em transmissão no YouTube, que é literalmente a melhor opção pra você que vai gravar vídeos no YouTube. Então você vem aqui em YouTube. Pré-ajustes, o seu vai estar em equilibrado, provavelmente, ou em qualidade, você que vai escolher. Coloca em qualidade, que é sempre a qualidade máxima. Pre-pass, não mexe. Taxa de bits, você coloca 20 mil, tá? 20 mil é uma taxa de bits da hora, beleza? Então você coloca 20 mil aqui. Eu já testei vários, tá? Mas isso aqui não faz tanta diferença, 20 mil pra mim tá ok. Agora da NVIDIA é um pouco diferente. Onde está em pré-ajuste, vai estar em controle de taxa de bits. Você vai colocar CBR. Taxa de bits, você vai colocar 20 mil. E vai ter a aba de predefinição e perfil. Em predefinição, você vai colocar qualidade. E em perfil, você vai colocar high, que é a melhor qualidade. Bom, após isso, você vai dar um aplicar, mas agora você vai vir aqui na aba de áudio. Aqui, cara, você pode colocar aqui, literalmente, quantas faixas você vai usar. Aqui tem uns 6, tem como você colocar mais, mas 6 raramente as pessoas usam. Aqui na taxa de bits, você pode colocar 320. 320, cara, isso não influencia tanto, tá? Mas eu coloquei aí 320, pra mim é bom. Você pode colocar 160, tanto faz. Bom, vamos lá. Agora, vamos aqui para a aba de áudio. Aqui, a única coisa que você vai fazer, literalmente, você vai colocar aqui, qual que são os áudios que você vai captar. E daqui, ó, o áudio do desktop, que é o do seu computador. Você pode selecionar aqui qual que é. Se é, tipo, alto-falante do seu computador, alto-falante normal, os pluguinhos. Aqui, você coloca o padrão, que é sempre o padrão mesmo, que tá rodando ali no seu computador. Áudio do desktop 2, você não precisa, deixa desabilitado. A não ser que você tenha duas telas, beleza? Aí você pode escolher qual tela que você vai escolher, enfim. Áudio do microfone. Você vai selecionar o seu microfone que você está capturando o seu áudio. Só isso. Aqui vai ter outros áudios, se você quiser colocar. Tipo, ah, eu quero dois microfones, quero capturar aquele também. Você pode capturar aqui também. Agora, a aba de vídeo, que é uma aba mais importante. Então, aqui, em resolução base, você vai colocar a resolução que você quer gravar a sua tela. Aqui vai depender muito da resolução do seu monitor. No caso, a minha TV é 4K, mas eu coloquei Full HD para vídeos do YouTube normal. Então, você coloca Full HD aqui na base de tela. E na escala, você também pode, você coloca a mesma coisa. Em filtro de redução, você coloca Bicúbico. Bicúbico é de orçamento nítido, 16 amostras. É a melhor opção para quem vai gravar qualquer coisa, tipo hoje, tutorial, game. E FPS, você vai colocar 60, 30, 24. Você vai escolher. E, é claro, se você quiser aprender a editar vídeos, porque você vai gravar e você vai querer editar os vídeos, eu tenho o meu treinamento completo, o Edite Como Youtubers, onde eu te pego do básico ao super avançado. Ah, você conseguir fazer uma edição de qualquer youtuber do mercado, aquele youtuber que você mais gosta. Crescer o seu canal por conta da sua edição estiver muito mais avançada que os seus concorrentes. Cara, literalmente, tem mais de 250 aulas, quase 300. É o mais completo que existe hoje no mercado. Pode pesquisar no YouTube. Cara, se você quiser conhecer, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Dá uma olhada. Segundo passo, configurar o microfone. Aqui é a parte mais importante, porque na hora que você fazer essa configuração aqui, não vai estar aqui capturando o seu áudio. Então, para isso, você vai clicar aqui nessa aba de configurações, ou clica com o botão direito e vem aqui em propriedades de áudio avançados. Cara, aqui vai mostrar todos os dispositivos que você ativou, que foi o áudio do desktop e, literalmente, o meu microfone. E aqui, cara, você vai colocar qual faixa você quer que eles sejam gravados. Então, por exemplo, aqui o áudio do meu desktop, eu habilitei a primeira faixa. Inclusive, o seu vai estar todas as faixas habilitadas aqui. Você desmarca todas e coloca só uma. E aqui na aba do meu microfone, eu coloquei duas, para ficar dividido. Se você colocar um e um, vai gravar os dois juntos. Aí já era, amigo. Para você fazer o tratamento de áudio, essas paradas, já é. Outra coisa também, você pode colocar o volume aqui. Mas o volume, você pode alterar por aqui. A intensidade do decibéis e tudo mais. Depois que você vai ver aqui, já vai começar a estar capturando o seu áudio. Pode fazer um teste depois. O terceiro passo, o que dá mais, cara, é o que dá mais resultado na sua gravação. Os filtros aqui no OBS. Muitas pessoas não sabem. Para isso, cara, você vai vir aqui em captura de tela, beleza? Captura de tela, porque, tipo assim, o seu vai estar tudo preto aqui. Vai estar tudo preto. Para você adicionar a captura de tela, você clica com o botão direito. Adicionar e coloca captura de tela. Aí o que vai acontecer aqui? Aqui provavelmente vai aparecer a sua tela aqui, gravando. Provavelmente o seu vai estar desse tamanho só ou vai estar muito grande. Você vem aqui na beirada, dá um clique e você vai lá e diminui. Eu não vou diminuir porque eu estou gravando. Mas você diminui ou você aumenta até completar aqui a resolução que você colocou. Que está aqui, ó, Full HD, vendo que você colocou lá na aba de vídeo. Aí você vai ter aqui a captura de tela. É o mais importante, tá bom? Depois disso, você vai clicar com o botão direito na captura de tela e você vai vir aqui na aba de filtros. Aqui vamos ter muitos filtros. Você vai ter que mexer bem aí. Então você vai fazer o quê? Você vai vir aqui na aba de mais. Aqui temos vários filtros, cara, que você pode colocar aqui. Mas para gravação, cara, coloca o filtro de nitidez. Só você clicar nele, ele já vai ser adicionado aqui. E aqui você pode alterar a nitidez da sua imagem. Eu deixo 0,8, que é literalmente o padrão. Dá muita diferença. Deixa a sua imagem com mais nitidez para as pessoas enxergarem bem os textos e tudo mais. Depois disso, você vai lá e fecha. Mas, cara, se você for totalmente iniciante em edição, eu tenho um atrevimento de graça também, cara. Meu mini curso de graça. Quatro videoaulas passo a passo de graça para você que quer aprender a editar vídeo. Cara, eu vou deixar aqui no segundo link da descrição. Você pode escolher qualquer um dos dois. Quarto passo é você estar colocando atalhos no OBS. Atalhos de gravação, atalhos específicos, atalhos de teclado. Para isso, você vem aqui na aba de opções. E vamos aqui na aba de teclas de atalhos. Aqui vai ter várias, tá? Várias coisas que você pode colocar. Por exemplo, se eu quiser ativar um microfone ou não. Você pode colocar aqui tipo um atalho, tipo A. Todas que eu apertar A, ele para de gravar o microfone. Isso é bom. Não tem aqueles quadcast que você toca aqui e ele já desliga? Então, você pode fazer isso caso você queira falar um negócio importante na live, alguma coisa específica. Bem legal também. Mas o que mais importa aqui para a gente é o início de gravação e parar a gravação. Ou início de transmissão e parar a transmissão. Eu coloquei F9. Basta você dar um clique e colocar um atalho de teclado. Depois você vem aplicar e dá ok. Cara, não esquece de acessar os meus treinamentos aqui na descrição. Caso você queira um passo além na edição de vídeo e outros recursos e tudo mais. E se inscreve aqui no canal caso você queira um negócio mais simples, mais bagunçado aqui no YouTube. E se inscreve aqui no YouTube.